Música Hey! Seja bem-vindo ao Vainglory, meu nome é Jeff Oliver e hoje trago mais uma partida solo ranqueada Vamos ver aqui qual herói vamos conseguir pegar dessa vez Nossa, infelizmente acabamos caindo aqui, não no modo draft, no modo aleatório Bom, botei jungle aqui primeiro, ah o cara quis botar jungle também, não filho Ficou com jungle aqui primeiro, vamos com o Krul nessa partida, eles estavam cobrando muito partidas com ele Então tá aqui, vamos jogar com o Krul WP nessa partida aqui e vamos tentar fazer uma boa partida, uma boa build também Então é isso, vamos lá, comecei aqui com velocidade de ataque e peguei duas poções Na minha equipe tá a guilda Tips, eu ainda não conheço, que tem o Deck e o Zekiel Na equipe inimiga tá o Zodíaco e o pessoal da guilda 4 e 20 Bom, vamos lá, também vamos enfrentar um Krul no outro time, vamos ver quem é o melhor Krul aí dos dois times Vamos lá, só lembrando nessa partida aqui estou jogando como vocês podem ver com a Tia 2 do Krul Pessoal, enquanto tô farmando aqui já vou jogar os avisos aqui, é muita informação pra pouco vídeo, então vamos lá Pessoal, como vocês sabem, tá chegando aí a próxima temporada, segunda temporada da Vanglory Master E o GM do jogo acabou de me dar a notícia que é confirmado que o campeão da Vanglory Master Vai representar nosso servidor na Coreia, já imaginou? Você vai viajar pra outro lado do mundo pra representar o nosso servidor, o nosso país Em um campeonato mundial lá no outro lado do mundo, cara Isso é muita honra, muito respeito E é o som de qualquer um, cara Quem não queria viajar o mundo pra jogar um jogo, cara Trabalhar com o que você mais gosta Então, tá aí, a Vanglory Master está chegando Fiz um vídeo falando exatamente sobre ela, pra quem ainda não sabe exatamente o que é Quem não conhece, confere o vídeo que está aparecendo no card nesse momento Vamos tentar pegar esse adagio aqui, o Zodíaco E isso aí, nosso primeiro kill aqui Ele não sabe bem o que aconteceu Vamos lá, vamos lá Eu ainda estou apenas com a velocidade de ataque ali Não comprei mais nada por enquanto Mas, vamos lá Continua aqui farmando Pessoal, não sei se vocês sabem, mas esse minion aqui que recupera a vida Ele vai ser alterado Vai entrar agora os... Meu Deus, qual o nome, Oliver? Lembra? Não lembro o nome Do monstro, meu Deus Eu fiz um vídeo falando sobre ele Agora deu um branco Sabe quando dá um branco na sua mente que você não lembra nem o nome da tua mãe? Pô, isso aconteceu, isso agora Então, ontem... Ontem... Ontem, não Faz dois dias atrás Fiz um vídeo exatamente falando sobre esse novo monstro da Jungle Ele é incrível Então, se você está curioso sobre esse novo monstro da Jungle O vídeo está aparecendo aqui no card nesse momento Então, clica aí e vai lá conferir esse novo monstro da Jungle Que chegou pra esse novo patch É... Como vocês estão percebendo, essa gravação aqui Está acontecendo ainda na versão 1.19 Então, por isso que ainda não tem esta mudança do novo minion Pessoal, sei que vocês estão me cobrando bastante aí Pra gravar com a skin 3 do crew E também com a skin limitada que acabou de lançar Na temporada passada Perdão No patch passado Estou trabalhando nisso Estou tentando juntar as cartas Infelizmente, a Senk Não liberou ainda essa skin pra mim Então, não posso trazer ela por enquanto Mas, se mesmo assim Mesmo não conseguindo juntar as cartas Se for necessário Irei comprar com a Ice lá E podem ficar tranquilos Que vou trazer sim esse vídeo aqui para o canal Beleza? É... Vamos lá, continuar aqui farmando É... O crew inimigo lá já está focando um pouco mais Na velocidade de ataque e dano que eu Até agora eu não fiz nada de dano Apenas dois índices Existir é um de velocidade ali de ataque E um de vida ali, tranquilo Não muita coisa Vamos lá E vejamos agora Vai dar... Recuar aqui que vai dar merda Recua, filho Recua Recua, filho Recua Ixi, eu fui pra cima Mas o Haddad está vindo ali É melhor dar uma recuada O Haddad está vindo Isso aí Trevou, não vou Vou, não vou, não vou não Ih, vou nada Vou descer aqui pra minha jungle E farmar tranquilamente Opa O crew inimigo está ali, hein Acho que ele vai querer avançar Se ele avançar Eu vou estrupar ele aqui, cara Não vou ter dó nem piedade O cara que está achando o que? Que aqui é a casa da mãe Joana? Vamos lá Vamos pegar esse Minion Mine aqui Rápido Antes que eles tentem avançar E roubar nosso Minion Mine É... Vamos lá Já pegamos o Minion Mine E estou aqui Pegando mais uns farms E tentar pegar rapidamente O nível 6 Pessoal, quero que deixem aí nos comentários Qual o próximo vídeo que vocês querem ver aqui no canal Se é uma batalha real Se é uma ranqueada Partida solo Ou até mesmo um novo modo Contra boots Nível 1, 2, 3 Até o 5 Que está pra chegar nessa nova atualização Nesse momento que vocês estão vendo esse vídeo Possa ser que essa atualização já esteja disponível Então deixem aí nos comentários Qual o próximo vídeo que vocês querem ver aqui no canal E com qual herói Tentarei pegá-lo se possível A menos que seja uma partida ranqueada Aí vai depender muito do modo draft Se for possível conseguir pegar exatamente o herói Que vocês falaram, mencionaram E sobrar exatamente a posição dele Né isso? Então comentem aí embaixo É... O Crew está avançando ali Mas eu quero o Adagio Vou dar a volta para tentar pegar aquele Adagio Vamos ver se ele dá mole E avança Não avançou? Então vamos no Crew O inimigo mesmo Será que dá, filho? Vai dar, não dá não O que? Oxi Já foi Eu quero com o Adagio Eita porra Eu joguei meu Ultimate Para pegar o Adagio Só que acabei acertando o fim Então vai ele mesmo Acabou sendo o fim mesmo, hein Foi o fim do fim Então vamos lá É... Estamos com pouquíssima vida aqui A Laira usou a primeira habilidade dela Mas não recuperou muita coisa Eu vou tentar pegar logo esse Minion aqui Enquanto a Laira vai tirando o Life dos outros ali Isso aí Deu para recuperar a minha vida totalmente Porém estou quase sem Mana E o Crew está avançando ali Bom, mas deu para pegar a maioria dos Farms ali Vamos tentar pegar esse também Será que dá? Ele está vindo ali E eu peguei ainda, cara Não deu para ele É... A Laira vai destruir aquela Mina Então não precisa destruir Vamos aqui Vamos ver o que vamos comprar Já fechei o primeiro item ali Que é o Silvestre Que é para apenas prender ele Eu acho que eu falei essa pronúncia Completamente errado Mas beleza Vamos continuar farmando Não quero o jogo agora Não quero avançar O... Os caras lá da 420 Estão vindo com tudo para cima de mim Só que eles Não estão aproveitando o tempo Para farmar E Crew É um herói muito late game Então É bom aproveitar e farmar Ele é o máximo Isso aí De fato, focou o suporte Se focar o suporte Com o Olivo no time É o que acontece Morre, tio Morre É, usei o item aqui Para deixar o... O fim mais lento E finalizei ele também Isso aí A partida está bacana Até o momento É... Estou com o frag de 5 barra 0 Em 7 minutos É um bom frag Vamos lá Será que dá para pegar Aquela d'ágio também E dá, hein Dá, dá Yes Isso aí Conseguimos mais um kill Meu frag agora é de 6 barra 0 E vamos lá Estamos pegando aqui a Gold Mine É... Estou sinalizando para lá E ela saiu daqui Senão ela vai morrer, cara Isso aí Pegamos aqui a Gold Mine Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa partida está legal, hein É... Vejamos que hora é Eu acho que... Ainda dá para jogar Algumas partidas, hein Quem sabe eu grave ainda Mais uma partida para vocês Ainda hoje, hein Vamos lá Quem sabe Isso aí Como vocês acabaram de ver Peguei a armadura nível 2 E um Reflex É... Vixe, espera aí Espera aí Daqui a pouco eu falo Agora está complicado Quero pegar esse Minion Quem será que vai pegar esse Minion? Uou Ele pegou Eita Pegou no meu suporte E vai focar no meu suporte de novo Eu vou ou não vou? Não, não vou não Isso aí Vai, passe pelo portal, filho Já cai debaixo da torre O box está ali Eu estou chegando também Ih, Oliver Você que passou pelo portal Opa, o Adagio está vindo aqui Eita, Adagio Tá porra, Adagio Não, não me puxa, viado Isso Eu vou te pegar, Adagio Não tem como fugir, filho Aqui, ó Grudou Já era Está morto Não, só espere Isso aí, Laira Obrigado Você me ajudou bastante Eu não vou desperdiçar essa chance Isso aí E agora só falta o crew Mas, cara Ele está cheio de mano Eu estou sem nada Eu estou tentando aqui Caetar em cima dele Mas não vai dar não, hein Recuei que foi a melhor opção É Vamos lá, vamos lá É, sim Fiz o reflex aqui Porque é mais do que necessário Nessa partida Como vocês sabem Lá no lane deles É um Adagio E o ultimate do Adagio Se misturar Vai ser fim de jogo É O crew tem Tem um atras Que ele vai fazer Provavelmente E com Reflex Eu posso impedir Se vocês não sabem Exatamente como usar o reflex E não sabia Até mesmo sobre isso De ele poder impedir Impedir o atras Entre outros itens e habilidades Eu fiz um vídeo Especialmente falando Apenas sobre o atras Que foi da série Vem Glória e Dicas Se você ainda não viu Ele está aparecendo No card aqui em cima Então clica e confere lá Vai te ajudar bastante Eu garanto Continuando Também tem o puxão Do Fih E as outras habilidades dele Que atordou Da Stan Slow Então O reflexo Nessa situação Nessa partida É mais do que Indispensável Nossa O Vox Vou fazer o que ali Não sei como ele saiu vivo Mas beleza Eu não quis avançar Porque seria suicídio Tem que analisar bem A situação Não dá pra salvar O aliado Quando eu vou morrer Também Então vamos lá Ah Dei muito mole Cara Dei muito vacilo Foi mal aí Cara Eu deveria ter deixado O farm pra ele recuperar A vida Acabei não notando Que ele estava com pouco Life E acabei pegando Ali o hit Daquele Minion Mal vacilo meu Fui muito Muito É Maldoso Dessa vez Egoísta Pronta Palavra perfeita Egoísta Eu não pensei No coleguinha ali Deixei ele Sem o Minion Que recupera o Life Não façam isso Nas suas partidas ranqueadas Puta sacanagem Vamos lá Continuar aqui farmando A partida Deu uma esfriada Em questão de kills Até agora Mas vamos tentar Recuperar aí Vamos tentar recuperar Pessoal Deixa eu perguntar uma coisa Já deixou seu like Aqui embaixo Hoje Não Então Popoca esse like Aí Ou melhor Ganca esse like Quem fala Popoca esse like É o chafurdaria Então vamos lá Ganca esse like Com força Ganca um like Aí WP Hoje eu não quero CP Porque o cru Aqui é WP Eita porra Vox Tô tentando ir aí Filho Mas não bota Muita fé não Eu vou vingar Sua morte Eu vou matar Tudo aí Não sobra um Não vai sobrar um Tá Tô dizendo Sobra não Vocês sabem Que eu só quero O adagio Eu tô esquecendo O restante O Vox Até botou Interrogação em mim Ali Mas eu quero Só o adagio Isso Foi o adagio Agora vem o cru Vem filho Vem Quero ver Vem É dois contra dois Suporte dangle Contra suporte dangle Quem leva essa melhor É que é kite Por cima de kite Vem 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 Me sola Cara Não corre não Eu quero que você Me sole Vem Mais uns hits Calma Tá quase lá Buf Já era Pai Já era Vamos pai Agora vamos lá Será que dá pra jogar o fim também Ih não deu não Deu não Deu não O adagio já chegou ali Deu uma recuada Mas enquanto isso Eu vou fazer aqui A limpeza na jungle Totalmente do inimigo O cru acabou de ser abatido ali E num dois contra dois E agora eu vou limpar Toda essa jungle dele Tirar totalmente a chance De recuperar a partida E a vitória Tá sendo consagrada Porque como eu informei a vocês No início do jogo O Cru é um herói late game Ele fica forte no final E eu já tô bem fedado Matei nove Morri nenhuma Então Meu dano Já tá muito alto Tô bem fedado Aqui E o Vox Também tá Passando o tempo Ele tá ficando cada vez mais forte Acredito eu Que se a equipe inimiga Não conseguir Dar um ace Aqui Nos 15 minutos E conseguir um crack Eles não vão conseguir Virar esse jogo De forma alguma Sinalizei ali Pra falar Era não pegar Aqueles minions ali Porque o inimigo Já estão se aproximando Então é melhor Evitar E não deixar Que aconteça Essa previsão Que acabei de dar Aqui agora Do esse inimigo Junto com um crack Já estamos em 13 minutos De jogo Então não pode Não podemos dar mole Vamos manter esse ritmo Aí Eu continuo farmando Como vocês podem perceber Aqui Já terminei a bota 3 Eu já tenho aquele Silver Pra deixar os inimigos lentos Não deixar eles fugir Então tô com muita velocidade De movimento E tô conseguindo Impedir a movimentação Dos inimigos Além disso Tem um reflexo Aqui pra tentar me salvar De várias situações Complicadas Já que aquela equipe Inimiga lá Todos tem habilidades De stun, slow E atordoamento Então O reflexo é mais do que Indispensável Como acabei de falar Lá atrás E também Eu tô com um atras Aqui Que é pra Counterar Esse Cru aí Bom Mais uma vez Eu fui em cima do Adagio E ele voltar Eu usei o reflexo No momento exato O Vox ali Levou o Cru Agora o Adagio Eu tô quase levando ele O kill ficou pro Vox também Agora falta apenas o fim Será que esse kill Não vai ser meu também? Ou vou ser um... Ah Tá de brincadeira Eu dei assistência Eu dei assistência nas três Cara Mas beleza Vamos lá É... O Vox sinalizou aqui Pra que eu pegasse O Goldmine Então é tranquilo O Cru Sola qualquer coisa Nesse jogo Esse é o herói Inversível Quando é o X1 Cara Aqui nem a Kraken Consegue vencê-lo Então vamos lá Olha isso Nem arranha É... Já em questão De itens De dano Eu fiz nenhum Até agora Basicamente estou com frag de 9 barra 0 Sem ter nenhum item Nem de cristal Nem de arma Apenas velocidade de ataque E... O Cru Ele basicamente Só necessita de velocidade de ataque Você pode vencer partidas Apenas com velocidade E pura defesa Ele é um herói Que precisa se manter vivo Pra poder estancar E... Utilizar o... Sua segunda skill Quando já estiver totalmente estancado ali E empilhado vários golpes Então... Velocidade de ataque E... Vida Defesa É tudo o que ele precisa Mais nada Você tendo isso aí Você carrega qualquer partida com o Cru É... Se vocês tiverem algumas dúvidas De como jogar com esse herói E como enfrentar E enfrentá-lo Fiquem tranquilos Porque essa semana aí Irei fazer alguns vídeos Tirando todas as dúvidas Em relação a esse herói Seja como jogar com ele E como counterá-lo Mais uma vez Estou indo em cima do Haddad Porém o Cru ali Já está sofrendo muito dano Em grupo Usei o reflexo No momento certo Consegui dar uma assistência Novamente Para o Vox Que é isso Vem Haddad Vem Haddad Não, Haddad é meu Cara Não é impossível Dar esse kill pra alguém Tá de brincadeira Ah, ficou pro Vox Também No final do jogo Estou pagando de suporte Agora E falta o fim Vai Vai é meu esse Isso Décimo kill Morri nenhuma E o inimigo Se rendeu Meu amigo Foram poucas partidas Aqui no canal Que o inimigo Acabou se rendendo Bom Infelizmente Ele acabou se rendendo Agora que a brincadeira Estava ficando boa O Vox Tinha pegado alguns kills Ali que eu dei Se eu não me engano Foram 4 assistências Para ele E o Vox Ficou bem forte Agora no final E eu também Então São dois heróis Que ficam fortes No final Então não ia dar Forma alguma Para eles Agora ia começar A matança Sem dúvida Bom Essas aqui Se foram as builds Se quiserem Pode tirar uns prints E tentar experimentar Essa build Que fiz aqui Com o crew Nesse jogo Beleza Pessoal Peço mais uma vez Que ganquem seu like Nesse vídeo Pode ser WP ou CP Porque eu não fiz Nenhuma dessas builds Basicamente Só velocidade de ataque Tunker Quase um suporte Digamos assim Bom Então é isso aí Espero que tenham gostado Desse vídeo Se é novo Assina o canal Para não perder Nenhuma novidade Falou E até a próxima Ei Curtiu o vídeo? Então ganque seu like E inscreva-se no canal Estou deixando Esses dois vídeos Para você continuar assistindo Até a próxima